E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui, mano, com a Roda Hornet, rapaziada, é o seguinte, mano, acabei de acordar Agora são exatamente 8h38, tá ligado? E, velho, hoje eu vou gravar o vídeo mais esperado por todo mundo, tá ligado? Bom, rapaziada, antes de começar esse videozão pra vocês, eu quero falar, mano, de um jogo que eu tô jogando muito E eu quero apresentar ele pra vocês É um jogo chamado Dragon City Disponível pra todas as plataformas e completamente gratuito, rapaziada E nele você pode colecionar dragões de raridade e elementos diferentes E construir o seu próprio império de dragões Eu, particularmente, já tô no level 52, rapaziada, eu tenho vários dragões raros E pra você aumentar o seu império, construir ele, você precisa de comida, ouro e joia E coletar tudo isso e cada vez subir no mais de nível E pra você deixar seu império cada vez maior, é muito fácil Você pega um dragão de um elemento, por exemplo, fogo E um dragão, por exemplo, tipo água Você vai cruzar os dois e vai nascer um ovinho Você vai ter que chocar esse ovinho Depois que ele ser chocado, você vai alimentar ele e ele vai virar um outro dragão Por exemplo, um elétrico, tá ligado? Ou seja, vai virando vários dragões e aí sim vai montando uma frota de dragões gigante E esses dragões, rapaziada, depois de você alimentar ele, treinar ele Você pode batalhar eles com outros dragões e participar de campeonatos, tá ligado? E você pode treinar tanto seu dragão que você pode me encontrar no jogo e lutar contra mim, tá ligado? No modo PvP Ou encontrar os seus amigos, aí vence quem tiver o melhor dragão Dragão mais forte E além disso, rola vários minigames pra você poder jogar durante a semana E resgatar prêmios diários e outros dragões Bom, rapaziada, então é isso, mano O primeiro link na descrição do vídeo já vai estar o pacote de iniciante pra você Você vai ganhar 15 mil de comida, 30 mil de ouro E o melhor de tudo, o dragão cavaleiro das chamas Então, rapaziada, já não perde seu tempo Vamos jogar comigo, mano, Dragonzit Tá aqui o QR Code passando na tela pra vocês E também aqui embaixo, mano, o primeiro link na descrição Então basta lá, mano, e bora jogar Eu vou acordar os meus amigos com o som da Saveiro Isso mesmo, rapaziada Eu vou ligar o som da Saveiro no último No último E eu quero ver, mano, quem dessa casa que vai acordar Coronado veio de manhãzinha já pra gravar esse vídeo Mano do céu Tá um frio De ano 8h30 da manhã E eu vou ligar, mano, a Saveiro no último Eu quero ver no que vai dar isso aqui Ô, Tirinho Se o seu cavalo já acordou aí, fica Hoje eu vou ligar o som pra ver se os meninos acordarem Então, mano, esse é o vídeo que a molecada se amarra E as meninas se assam, é Tchau, filho Desse jeito, mano Vamos nessa, então Porque eu já tenho um plano Rapaziada, como eu sei que hoje tá um dia muito frio, mano E ninguém vai levantar Eu vou colocar GoPro no quarto de todo mundo, tá ligado? E eu quero ver a reação deles, tá ligado? Ou seja, eu vou colocar lá E eu vou ligar o som Na hora que eles acordarem, mano A GoPro vai fazer o papel de subir lá nas escadas E ver a reação Porque, mano, eu não sei quem vai acordar primeiro, tá ligado? Então não tem como pegar a reação de todo mundo Sendo correndo Sendo correndo Sendo correndo Pra todo lado, tá ligado? No quarto de todo mundo Então a GoPro vai pegar a reação pra gente, mano E depois eu quero assistir esse vídeo pra ver como ficou Porque eu não vou conseguir ver na hora, tá ligado? Então, rapaziada Vamos lá, mano A cerveja já tá ali Vamos preparar todas as GoPro Mano, eu tô muito ansioso pra esse vídeo Porque, mano É o que eu mãe queria fazer, tá ligado? Ligar o fogo de manhãzinha Quero ver se a rapaziada acordar brava Ou se eles vão aceitar a trollagem Bora lá Ele ainda não dormiu em casa, rapaziada Meu Deus, o tamanho de um jato que tem aqui Um jato aqui dentro do quarto Ele ainda não dormiu aqui, mano Que que é isso? Ele dormiu na Duny Mas é o motivo Mas é o motivo Se eu não explicar esse estado bem certinho Você vai ver Mano Ele ainda não dormiu aqui Vamos colocar lá no cordeiro Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada O bicho tá capotado ali, ó Vai, pô Rapaziada, já coloquei GoPro no quarto de todo mundo E olha as imagens deles dormindo, mano Igual um anjinho O Gui Mano, o Boquinha O Renato O Renato sumiu É, mano Só tem que ter Será que é essa rapaziada hoje aqui em casa? E, velho Até agora, hein, mano Chama Tá deixando o quê? Ela tá comigo Ai, tá aí Ai, ai, ai Mano do céu, rapaziada Já está sendo ligado os LEDs Ai, meu Deus Tá começando Tá começando a grande rave 8 horas da manhã Durece acordar os vizinhos também, né? Mano Os vizinhos acordavam um dia Que porra é essa? Que... não suponho Aquela lá Bom dia O sol já nasceu lá na fase em dia Mega beat bolado? Mega beat bolado Pra acabar com o mundo Deixa eu achar Dei, você escreveu ao contrário Rapaziada, acabei de colocar, mano Tá pegando! Mano do céu, agora vai Tô mei, tá tudo Tá pegando! Chama! Tá pegando, rapaziada! Tá pegando, rapaziada! Pai, ai, 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 ai Chama! Eu vou vou jogar forte Pai, essa véia Mano, olha aí Ah, perra! Mano, será que o povo tá acordado? Mano, eu acho que... Vamos, porra! Rapaziada! Será que o bagulho está tocando? Mano do céu! Ah, pô! Peguei no chão! Alexa, cheguei! Bom ter você aqui! Estava com saudades! Irmãos! Vamos, rapaziada! Bom dia! Bom dia, rapaziada! Mano do céu! Coloca o seu celular aqui dentro, coronado! Pela glória! Meu Deus do céu! Rapaziada, será que todo mundo acordou, mano? Será que acordou? Será que todo mundo acordou? Eu sei que o Gui acerteza! Não, é verdade! O Gui acerteza ainda na porta dele! Mano, o Gui está bem aqui, rapaziada! Ou vamos colocar mais uma? Outra música, né? Outra música! Mano, vamos colocar outra música! Mas não acabou, rapaziada! Coloca outro coronado! Vai! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá feio! Olha lá! Olha isso aqui! Mano, é hermoso! Olha isso aqui, rapaziada! Mano, vai cuidar muito lá! Não sei o aparelho! Tá feio! Tá feio! Tá feio! Tá feio! Tá feio! Tá feio! Não, mano, cuidado! Sério, olha o encarguinho! Que deita alto pra caralho! Que deita alto, hein? O Gui acordou! O Gui acordou! O Gui acordou! Caralho! Mano! Deixa eu ver! Vai, acorda! Renata! Bom dia! Mano do céu! Não acordou cedo, hein viado! Bom dia! Viado, eu não tô ouvindo! Tá regaçando o mundo! Eu tô te enganando já meia hora já! Mas sabe o que é, viado? Eu tô te enganado que você acorda todo dia com essas músicas! Mentira, velho! Oi, oi, oi! Acabou de acordar e gravou, mano! Sabe o que é? Dá saber, mano! Viado, minha porta... Já se engana, viado! Tá tremendo minha porta! Viado, viado! Viado, eu juro pro... Vamos acordar, mano! Vai na academia agora! Agora são... 8h50! Bora, bora, bora! Vamos levantar! Vamos levantar! Vamos levantar! Acorda três horas da tarde! Fica quieto! Vai, mano! Todo dia... Todo dia ele acorda com essas músicas, viado! Eu fico indignado, mano! Mas é no meu quarto! Hoje é na Saveiro! É, mano! Mas como que consegue? É ouvir um toque! Nervoso! Ele quer ouvir sua frente! Estou levantando! Olha, eu vou deixar mais a bota... Eu acho que ele quer ouvir outra música! Acorda! Ele quer levar muito de som, né, Léo? Hã? Ele quer levar muito de som, né? Não, de manhã não dá! É só depois das 10h! Ele tem que vir aqui, ó! Ó! Isso aí! É de folgado, mano! É... Portubação de sossego do Temporário! Não tem! Mano, acabou a música! Vamos ver qual que vai tocar agora! Isso vai ser legal, Zona! É, isso vai ser legal! É, isso vai ser legal! Eu também acho! Então vamos levantar! Bom dia, rapaziada! Mano, hoje foi legal! Ô, ô, Renato! Só deixa eu te avisar uma coisa! Que o Renan não dormiu em casa hoje! Eu acho que ele tá lá nadando, e tá? Então você tem que tomar as medidas por... Esse som de merda do chocolate! Rapaziada! Acordei de todo mundo sem pílios! Pijão bravíssimo! Gostei! Vocês gostam, mano? Deixa o like, rapaziada! Juro! Porque, mano... Que vídeo nervoso! Mano, tá alto pra cacete! Tá louco! Ah, pega, mano! Rapaziada, eu juro, mano, tá muito alto, mano! Você tá doido! Rapaziada, deixa eu te dar um pauzinho aqui! Meu amigo do céu! Esse vídeo aqui foi bravíssimo! Ah, você pegou a GoPro? Aham, rapaziada, tava dormindo aqui dentro! É? Mano, bravíssimo esse vídeo, rapaziada! Juro pra vocês! Mano, foi bravo demais! Eu achei que lá... Que tipo, dentro da casa, o eco não ia sair! Mas lá parece que tá maior do que aquilo! Mano, lá dentro, rapaziada, tava tremendo tudo! As portas, os vidros, tudo! Meu Deus! Então é isso, rapaziada! Se vocês gostaram desse vídeo, mano... Já deixa muito like! Deixa muito like de verdade! Porque, velho, de verdade... Esse vídeo aqui, rapaziada, é um dos vídeos particularmente que eu tava mais esperando, tá ligado? De fazer ele! Então, mano... Se você também curtiu, deixa o like! Valeu! Falou! E fui! Então é isso, rapaziada! Partiu jogar Dragon City, mano! Vamos jogar comigo! Vamos batalhar junto! No primeiro link na descrição do vídeo já tá cheio de recompensa pra vocês! Então, mano, bora jogar que eu tô ansioso! Te aguardo lá!